Oi gente, como é que tá por aí? Tudo certinho? Graças a Deus aqui tá tudo, sabe assim ó, me diz um amigo meu que estando mais ou menos, estando mais ou menos já tá louco de bom, mas sempre tá mais pra mais do que pra menos ainda né, tem gente bem pior do que a gente, não é verdade? Pois é, agradecemos a Deus pela oportunidade de mais uma vez podermos parar um pouquinho os nossos afazeres e refletir na nossa mensagem de hoje. Sabedoria da dificuldade é o título da nossa mensagem que diz assim, olha, quando as coisas vão mal é difícil encontrar uma força interior que nos faça levantar e seguir adiante. Nesses momentos em que tudo o que aconteceu conosco parece pesar de uma só vez sobre as nossas costas e a saída parece impossível de aparecer, é que devemos aprender através da concentração e reflexão. Tudo o que aprendemos de mais valioso o fazemos nos momentos mais difíceis, no momento de maior dor. Não aprendemos a dar valor só quando ganhamos ou quando estamos em vantagem na vida. Aprendemos com o sofrimento, com a superação e com as lições que o renascimento nos traz. Existem tempos em que temos que ter coragem para decidir o que fazer. Outros tempos em que temos que agir, incansáveis em buscas dos nossos objetivos. Mas existem outros tempos em que é preciso esperar. Tem também tempos em que precisamos sacrificar-se, se necessário. Ceder, perder, para poder então ganhar. Nessas fases em que tudo vai mal, é de onde surgem já as lições mais importantes e mais bonitas da vida. Não perca a esperança de tempos melhores, de paz. Mas aprenda com o seu sofrimento que hoje é preciso corrigir os seus erros. A dominar os seus medos e a engolir o seu orgulho, para poder recomeçar de uma nova forma, com um novo sentimento e uma nova perspectiva. Não desista. Cair faz parte, até mesmo ficar no chão por um período. É incrível, mas como é realista, como é verdadeira esta nossa mensagem. Se formos pararmos para argumentar, para questionar algo sobre isso, perceberemos que, tanto eu quanto você, temos os nossos momentos de fraqueza, onde o ego, o orgulho fala mais alto. Muitas vezes achamos que somos mais. Eu falo por mim, e acredito que você também, se você parar e refletir, vai ter um momento em que você acha que é mais. Talvez por fração de segundo, mas acha. E aí? De que dia danta, se na hora da alegria a gente não lembra, de como foi difícil chegar naquele momento. A nossa memória, o nosso raciocínio, ele é meio lento muitas vezes. Para conseguir absorver os problemas e tirar lições boas dele. Mas para esquecer, o nosso raciocínio é muito rápido. A nossa memória é milagrosa. E eu gostaria de que você refletisse sobre isso. Talvez, em algum determinado momento na sua vida, talvez até agora mesmo, você tenha achado que você é mais do que eu. ou do que qualquer pessoa ao seu redor. Eu vejo muito isso na rede social hoje. O Face, Instagram, Twitter. Eu vejo muito isso. Pessoas questionando, discutindo opiniões e coisa e tal. E muitas vezes nós não aceitamos opiniões diferentes da nossa. E queremos bater de frente. Para achar que a nossa opinião é a certa. Ei, tenho aprendido as duras penas. Que é melhor ter paz do que ter razão. Pega isso para você e siga o seu caminho. Talvez a cruz possa estar até pesada, mas acredite que é deste momento de dificuldade que você vai te dar lições maravilhosas para o seu amanhã. Ok? Um beijo para você. Um forte abraço. Obrigado pela sua atenção. O texto é de Simone Castillo. E a mensagem foi enviada pela minha namorada, Luana. Ao qual eu agradeço pela colaboração. Desejo a vocês tudo de bom. E até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Obrigado pela atenção de vocês. O texto é de Simone Castillo. E a mensagem foi enviada pela minha namorada, Luana.